Música O Ministério da Cultura disponibilizou 6 milhões e 600 mil reais para o programa de intercâmbio e difusão cultural. O objetivo é promover o intercâmbio da cultura brasileira em todas as áreas culturais, como por exemplo, artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual, novas mídias, design, serviços criativos, entre outros. Em 2010, o programa beneficiou 767 pessoas em 282 requerimentos, 180 individuais e 102 grupos, totalizando um volume de 2 milhões e 300 mil reais. E para sabermos mais sobre esse programa, é nosso convidado, Enilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo da Cultura do Ministério da Cultura. Obrigada por ter vindo, Enilton, é um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui, Adriana. Enilton, você pode me explicar como é que funciona isso? Como é que eu posso pensar em fazer um programa que eu possa transformar aquele programa cultural e levá-lo para o resto do mundo e trocar isso? Como é que funciona isso? O Ministério da Cultura tem uma quantidade bastante grande de editais que promovem a circulação da cultura brasileira pelo país e, às vezes, pelo exterior. Mas há uma demanda específica de troca de experiências que esses editais não comportam. Então, o Ministério cria este edital para possibilitar essa troca de experiências entre artistas e técnicos da cultura brasileira com artistas e técnicos da cultura de outros países. Essa troca é permitida tanto com outros países como internamente dentro do país. Um técnico da região Nordeste que possa, de repente, ter uma experiência na região Sudeste ou vice-versa. É um programa específico de troca de experiência, por isso que a gente chama de intercâmbio, e favorece a grupos e artistas individuais ou técnicos individuais essa possibilidade de uma experiência singular para a profissão dele. Então, defina uma experiência singular. Se eu sou um artista ou se eu promovo uma cultura, o que é que eu tenho que fazer? Quais as etapas para eu poder participar disso, deste intercâmbio? Em geral, esses artistas e técnicos, eles são convidados para participar de eventos, seminários, congressos, às vezes festivais de música, multilinguagens, que não oferecem a possibilidade das passagens aéreas e das despesas para esse deslocamento. Então, eles são reconhecidos por esses eventos, são convidados para participar, mas o organizador, do outro lado, não tem recurso para trazer todas essas pessoas para a sede do evento. Então, ele sendo convidado, ele pode se inscrever no Ministério da Cultura, através do nosso site, onde está instalado o programa, que vai receber todas essas inscrições, e pode reivindicar do Ministério essa possibilidade do Ministério bancar essa despesa para que ele possa participar dessa ação. Acontece muito em festivais, principalmente de música e de artes cênicas, no exterior. Eles se inscrevem nesses festivais, individualmente, sem a participação do Ministério, são selecionados pelo reconhecimento do trabalho, mas esses festivais não têm recursos para pagar as passagens aéreas e a despesa de deslocamento. Muitas vezes, eles até oferecem os cachês, mas eles não têm recursos para bancar essa despesa de deslocamento, alimentação e hospedagem. Então, dado essa situação, o Ministério oferece essa possibilidade do artista poder participar e atender esse convite que está sendo feito a ele, em função da sua experiência na área. E, Milton, se a gente pensar, por exemplo, em folclore, nós temos no Brasil um folclore riquíssimo. Se você pegar o folclore do Rio Grande do Sul, é completamente diferente do Rio Grande do Norte, que é diferente do estado do Mato Grosso. Vamos supor, para que a gente possa entender direitinho, que se houvesse no Brasil uma festa que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o folclore de cada uma das regiões, isso estivesse estruturado, o Ministério teria como ajudar esses participantes a chegarem a este local? Vamos supor que aqui no Centro-Oeste esteja acontecendo um festival de folclore. E os organizadores daqui convidariam vários grupos folclóricos de todo o país para virem para cá. Mas, em geral, eles não têm recursos suficientes para trazer todos esses grupos. Então, esses grupos se inscrevem no Ministério, comprovam que foram convidados para esse evento que acontece aqui no Centro-Oeste, e o Ministério vai oferecer a possibilidade de eles virem para cá pagando as despesas de transporte, deslocamento, alimentação e hospedagem. É exatamente assim que funciona. E você deu o exemplo do folclore, é importante a gente ressaltar que, dentro do programa, há uma janela específica para a diversidade cultural. Esse programa foi desenhado em quatro segmentos. O recurso é dividido equilibradamente entre esses quatro segmentos. O primeiro segmento é o segmento das artes. As artes, entendemos como artes, aquilo que a gente se identifica mais com os artistas. É a música, são as artes cênicas, as artes visuais, que a gente chama, em geral, as belas artes. O outro segmento é o segmento da diversidade cultural, que é muito característico do nosso país. Então, aí vem cultura indígena, quilombolas, GLBT, terceira idade, deficientes físicos, deficientes visuais. Então, uma série de atores brasileiros que produzem cultura que está um pouco separado dessas belas artes, mas que também tem que ser reconhecido como cultura brasileira, dada a sua diversidade. Um terceiro segmento desse programa é o segmento da formação. Então, parte desse recurso vai ser específico para eventos de formação. Pessoas que querem fazer cursos, participar de seminários, pessoas até que querem dar palestras para outros grupos em outros lugares do país ou fora do país. E o quarto segmento do programa é o segmento de economia criativa, que é uma nova janela que o Ministério está trazendo para dentro da casa, que é a Secretaria da Economia Criativa. É uma nova porta que a ministra Ana trouxe nessa gestão. Então, é olhar para a cultura brasileira com esse cuidado que tem que se ter com esse segmento, que é o segmento cultural, o segmento da economia criativa. Então, nós colocamos dentro do programa de intercâmbio esse novo segmento da economia criativa. E como é que as pessoas podem se informar, saber se os seus projetos se encaixam dentro de todo esse projeto enorme, e saber se eles têm chance também de estar trocando as suas experiências ou levando as suas experiências a outras pessoas? Dada a dimensão do nosso país, a inscrição tem que ser feita via eletrônica. Hoje, a gente não... Dada a quantidade que a gente recebe, não há como não se fazer mais se não for via eletrônica. A inscrição está no nosso site, o site www.cultura.gov.br. Lá você vai encontrar logo que você entra um lugar onde tem programa de intercâmbio e você vai fazer a sua inscrição lá. Quem tem dificuldade de acesso para a internet, que a gente sabe que a realidade brasileira ainda não é o suficiente para que todos tenham acesso à internet, vai ter que pedir alguém para ir no Alan House e fazer alguém ajudar, pedir uma ajuda para fazer essa inscrição. Essa inscrição, ela se inicia agora e ela não para. Nós não temos período de inscrição, a inscrição é permanente. O cuidado que tem que se ter, quem vai se inscrever, é que você tem que se inscrever com pelo menos dois meses de antecedência do seu evento que você quer participar. Ah, sim. Para dar tempo. Para dar tempo da gente fazer o processo seletivo e o processo de pagamento do recurso, o recurso chegar na mão dessa pessoa, a tempo dele poder comprar as passagens, poder fazer as reservas dos hotéis. Porque no passado, a gente comprava as passagens e dava as passagens. Hoje, como a quantidade é muito grande, por uma simplificação de operação, a gente transfere o recurso para a conta da pessoa, ele faz esse despesamento, ele compra a passagem aérea dele, até porque se ele comprar, ele acaba comprando mais barato do que o governo. É verdade. Então, ele vai atrás das promoções, recebe o recurso e gasta aquele recurso da forma que ele bem entender para o evento. Após a realização da ação que ele se propôs a fazer, ele presta conta ao Ministério do que ele fez e não do que ele gastou, porque o recurso é dado para ele como uma bolsa, como um prêmio, ele não precisa prestar conta financeiramente. Então, ele presta conta daquilo que ele fez, faz um relatório e ele também é obrigado a transferir o conhecimento dele para as outras pessoas. Se ele vai participar de uma oficina, ele tem que comprovar para o Ministério que o que ele aprendeu, ele transferiu para os pares dele. Ou para a comunidade que ele está inserido, ou para o grupo de teatro que ele participa, ou para um colega, um outro músico que, por acaso, não teve a oportunidade de ir, para ele poder compartilhar a experiência dele com outra pessoa. Essa é a única contrapartida que a gente exige, que quem for beneficiado possa compartilhar a sua experiência com outro que, por acaso, não tenha conseguido participar. Então, vamos dizer de novo o site para que as pessoas possam se informar. www.cultura.gov.br Já na primeira página você encontra lá, Programa de Intercâmbio Cultural. E, Nilton, eu quero agradecer a sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Adriana. Prazer. E o nosso entrevistado foi Nilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. E você pode rever essa entrevista em nossa programação. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.